E voltamos com mais um Dom Kids E a primeira candidata deste bloco é Mayra Ellen Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemões e seus canhões Guardava o meu bordoque Ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei Era o Bedeu e era o meu juiz E pela minha lei A gente era obrigada a ser feliz Pois você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Fingia que agora eu era seu brinquedo Eu era seu peão O seu bicho preferido Vem me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você fugiu do mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim Mayra Mayra